Balança o bubu! Balança o bubu! Balança o bubu! Olha o puerto! Parece uma família! Olha o puerto! Olha o puerto! Olha dentro da Gretchen! Cadê? Cadê? Cadê o pessoal? Olha a Gretchen aqui! Olha a Gretchen! O que é que você vai cair? Desce! Desce! Oi gata! Oi gatinho! Oi! Oi!